Pessoal, estamos aqui no Ministério da Infraestrutura, com o ministro, que abriu a sua agenda durante toda a parte da tarde para conversar com lideranças de caminhoneiros no Brasil inteiro. E houve um esclarecimento muito claro e a construção de uma agenda positiva para a solução dos problemas dos caminhoneiros. Acendeu uma luz maior do que nós já tínhamos apostado nesse governo com relação à solução do piso mínimo de frete. E eu acho que isso que o ministro pode transmitir para vocês nesse momento. Bom, acho que a gente teve uma reunião de trabalho muito produtiva, muito efetiva. Eu saio daqui satisfeito com os resultados. Construímos aqui em conjunto com os caminhoneiros, com a representação dos autônomos, uma agenda de trabalho. Essa agenda vai envolver eliminação de multas que são desnecessárias e injustas aos caminhoneiros. Isso envolve a transferência do custo do diesel, do aumento do diesel para tabela de frete, a fiscalização efetiva dessa referência de custo, a celebração de um termo de compromisso com a entidade que representa os caminhoneiros para que a gente torne mais efetiva a fiscalização. Então, a construção dessa agenda vai amortecer o efeito do diesel, vai fazer com que o dinheiro sobre ali na contratação de cada frete, vai fazer com que a referência de preço seja praticada. Abrimos as portas também para discutir a nova referência que está sendo estabelecida pela Exalc, para recepcionar as contribuições. Agora, o mais importante é que a gente, novamente, firmou o compromisso do diálogo, estabeleceu este compromisso, que é firme. É firme o propósito do governo Bolsonaro de prestigiar a categoria, de conversar com a categoria. E nós construímos uma agenda de trabalho que, eu tenho certeza, vai construir soluções. Acho que nós estamos indo no caminho certo. E a reunião de hoje à tarde foi um belo sinal, uma bela demonstração disso. Eu gostaria de deixar claro para os colegas aí que estão na estrada, que em reunião aqui, todo mundo em concordância, vai essa semana o ministro, o Dilmar Bueno, que é o presidente da CNTA, eles vão assinar um protocolo que o caminhoneiro vai fazer a denúncia para o seu sindicato, a sua base, o sindicato vai até onde está tendo problema, vai fazer e trazer o relatório aqui e será entregue diretamente para a NTT, para o ministro, eles vão tomar providência para que multe as empresas, para que cobre das empresas, para que seja efetivamente pago o piso mínimo. Então, hoje nós temos mais as entidades e os próprios caminhoneiros como fiscalizador e será ouvido, eu confio no que o ministro nos passou, e realmente será ouvido e será tomado providências imediatas. Muito obrigado. Os caminhoneiros vão fiscalizar, pode ter certeza, senão não vai ter multa.